Música Música Olha, põe lá, ó Alinha Que? Não pede, não Não pede, não Cortei a carne do senhor Tudo aqui que está deixando procurar a sua música É Estou na piscina Olha, amei Para procurar a carne Olha, meu pai está com medo Olha, põe lá que esqueceu Olha, põe lá que esqueceu Olha, põe lá Música 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 Olha que o iris está acabando na piscina, pai Olha que o iris, olha Olha que o iris, ó Música